e aí pessoal bom dia eu sou Wanderlei Pereira aqui do canal Rio da Caixa Jatobar hoje dia treze de dezembro dois mil e vinte e um atualizando aí o vídeo aí no canal vou mostrar o rio aqui para vocês tô chegando aqui o capim aqui tá aqui ó tô chegando aqui na vida do rio o capim aqui já tem que botar para o gato nele já tá eu tomando já tava chegar aqui no rio o rio tá tá bem gordão água limpa chega ser escura água que é água de cabeceira mostrando para vocês aí ó ver se eu dou um mergulho aqui também mostrar para vocês como é que vai ser o mergulho meu mas a água tá gelada meu Deus do céu olha a água limpa ó limpa limpa tá maravilha de limpa olha limpa a água água de cabeceira né que vem a água da cabeceira e as últimas águas que vai saindo lá é limpa né porque não tá chovendo mais parou de uma parada na chuva aí ó e aí água vem limpa 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 de água ali ó eu tô querendo entrar aí mas tô até com medo que essa água dessa aqui ó ela dessa aqui tem que pede pra lá ó se ela não jogar a gente pra cá só joga pra cá tá vendo ó ela vai lá ó a espuma como é que vai tá vendo ó ela vai e volta pra cá ó ó se a gente entrar aí é bem capaz não sair trocaffa triste né morrer afogado e tá lá força aqui na barragem E olha aí Jag perfume a canela ensina da barragem ó que eu vou aqui para baixo ó láa E aí ó ó era bem melhorتم lá ó com uma força o sol está brilhando fazemos um azul para ali acho que deu uma treguinha vai ter muito lugar aí vai ter muito desastre para nós não para nós foi calma tem as estradas só as estradas do Barrio do Pires que deu uma estragada um pouco mas aqui na nossa região até que não não estragou as estradas não foi uma chuva muito pesada nem o rio também não botou cheia grande essa cheia que eu postei no vídeo passou se eu ver ali a marca foi muito alta onde é que eu estou em cima da barragem deve ter passado 1,70m por aí de água só em cima da barragem pela marca que eu estou vendo aqui nas folhas dos palos aqui nos matos aí ó onde é que ela foi só talvez nem 1,70m não passou aqui nada 1,40m por aí não foi muita água aqui não aí quando é cheia mesmo ela vai lá naqueles coqueirinhos lá que não é de 2019 mesmo passou lá no pé de coqueira aí foi água né tem aí no canal também pessoal se quiser assistir aí o vídeo aí da cheia aqui no 2019 você procura no meu canal é cheia grande acho que é cheia grande 2019 aí vai aparecer viu esse vídeo aí tem que ir no meu canal e procurar aí está bem lá embaixo se não ir nos vídeos puxa para cima e vai chegar nos vídeos lá tem vários vídeos aí do rio aí tem essa um vídeo da cheia do rio 2019 pra vocês ver aí quantidade de água que foi aí foi muita água mesmo mostrando pra vocês aqui ó eu vou entrar um pouco na água aqui pessoal vou estar mostrando pra vocês aí a fundida que está aqui por lá de baixo vou colocar o tripé ali posicionar ele ali num cantinho ali pra ele não cair né cair na água aqui já era né tá bom aí pessoal eu vou entrar aqui vou ver o que eu estou aqui dentro da água velada ui tem um bicho aqui ó peguei ó um cagre teve um susto tá vendo tamanho do cagre quando eu quisei ele estava aqui embaixo aqui ó teve um susto ele deu uma ralada dentro do meu dedo aqui com a unha olha o bichão grande olha tamanho do cagre eita bicho grande anta puxa tem uma força na cabeça ele vai descendo ó vai estucando a cabeça só assim a gente vai pegar no pescoço dele ele vai relaxando ó peguei eita cagre eita cagre eita cagre eita cagre eita cagre pro lado de cima eita cagre tava tentando subir aqui ó eu joguei lá em cima ó já vem descer ó joguei água e não joguei pra baixo tô nem pegado de novo vou jogar mais em cima ainda ó ficou lá em cima eita cagre eita cagre eita cagre eita cagre eita cagre eita cagre Ai, está aqui, olha, está Eita, água gostosa, hein? Faz tempo que eu tomei banho na água fria desse jeito, hein? Vou entrar aqui, pessoal, para vocês terem a noção do rio mais ou menos de bastante água, vou encurtar a perna dele aqui, senão eu não movimento aqui, está balançando aí, ó, aí agora sim, vou tonto aí, né pessoal? Mas desculpa aí, viu? Fiquei encurtando as pernas do tripé, com medo de a água me tirar aqui dentro da água e eu moiar o celular, as pernas aqui, eu saio fora delas. Olha aí pessoal, ó, para vocês terem a noção aí, a quantidade de água aí, está vendo, ó, água limpinha, limpinha, o rio da Caixa vem cheia de cima, rapidinho ele limpa a água, quando está, quando tem bastante água mesmo, rapidinho ele limpa a água, para você ver que maravilha, ó, aqui eu estou passando, ó, com água para cima das coxas, eu estou versando aqui para lá, olha aí, ó, o aguão aí para baixo, só essa água caindo dentro da barragem, já me cheia com o nível dela, né, olha o frigorão de água aí, ó, a corredeira de água dessa ali, ó, eu estou saindo fora aqui já, o rio está ficando meio grande, mas é o momento aqui de gente, prazer aqui no rio, está mostrando aí para vocês aí, compartilhando com vocês aí, ó, para sair aqui, ó, eita, boa demais, tinha, eu dei uma cortada numa gaiquinha aqui, ó, ela ali, ó, já estava, o rio tinha quebrado ela nasceu em 2000, aí ela estava por cima aqui, ó, desflageiro, eu fui e dei uma podada nela, está vendo, ela estava quase seca já, doenda já, porque o rio quebrou ela uma altura mais ou menos aqui assim, aí eu fui e cortei ela, tem que cortar mais embaixo ali para poder, pra mim, esse canto de livro a gente passar aqui, né, que é um portãozinho da gente tem aqui, ó, a gente passa aqui, eu cortei ela bem embaixo ali, aí fica as outras aí, né, tem muitas ainda, ó, e se deixar crescer também, pessoal, ela morre, aí em gazeira não aguenta muito tempo, talvez tem que podar elas para ela não morrer, e se deixar elas crescer, vai e morre, ela não aguenta muito tempo, não engrossa muito não, se ela engrossa um pouco já morre, é isso aí pessoal, o vídeo está ficando concreto, demonstração para vocês aí, no rio aqui, eu dando os mergulhos aí, eu nunca, nunca entrei aqui para lá de baixo com a quantidade de água dessa não, a primeira vez é hoje, viu, está mostrando para vocês aí, junto aí, tá bom pessoal, é isso aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser, fique com Deus, tamo junto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.